Olá, eu sou Melissa Lorange e hoje eu estou falando aqui, diretamente de Dentro do Armário. Eu queria finalizar a sequência de vídeos que eu fiz conversando sobre o que é essa identidade gay e o que é essa identidade LGBT, falando um pouquinho sobre o lado de dentro do armário e como que nós que estamos do lado de fora do armário nos relacionamos com as pessoas que estão do lado de dentro do armário. Entendeu? Não? Está confuso? Tudo bem, até o final do vídeo você entende. Esse ano, por exemplo, algumas celebridades saíram do armário tardiamente, como por exemplo o cantor Lulu Santos, que todo mundo sabia que hétero, hétero não era, podia ser bi, podia ser gay, mas estava naquilo não dito, naquele interdito, naquele subentendido, naquele subtexto. As pessoas sabiam que o Lulu Santos não era hétero, mas não tinham certeza, não tinham uma fala dele dizendo Oi, tudo bem? Eu gosto de homem também. Oi, tudo bem? Eu gosto de homem. Até que tem alguns meses que nós descobrimos que ele estava se relacionando sim com um rapaz, alguns anos mais novos, inclusive teve um bafafá, porque, meu Deus, é anos mais novo do que ele, aquela coisa toda que as pessoas gostam de botar pitaco no relacionamento dos outros. Mas, enfim, ele fez essa postagem em pública, dizendo que estava se relacionando com um rapaz. E, aparentemente, isso virou uma grande novidade, embora quem é aqui do meio, entendeu, sabe perfeitamente que ali não tem nenhuma novidade. Por exemplo, o ator Leonardo Vieira foi literalmente tirado do armário com uma foto que ele publicou na internet, teve carta dos pais dele o apoiando publicamente, até porque ele estava na Record, não morreu, ele foi para a Record, tá, é um pouco diferente de morrer, mas às vezes para algumas pessoas é a mesma coisa. E virou toda uma comoção. As atrizes da Globo, Letícia Lima e Nanda Costa, que saíram do armário, respectivamente, para as cantoras, não é mesmo? A Letícia com a Ana Carolina e a Nanda com a Lan Lan, se eu não me engano, posso estar falando besteira, tomara que não, começaram relacionamentos com mulheres. E falaram sobre isso publicamente. E também virou o assunto, né, na internet, na rede social, naqueles sites de fofoca. O ator Marcelo Augusto, por onde é o Marcelo Augusto? Não sei, beijo, que fazia parte da turma do Didi, que também postou o seu longo relacionamento com um homem nas redes sociais em 2018. É muito interessante pensar que isso foi tudo feito em 2018, foi um ano um pouco difícil para quem é LGBT. E essas pessoas resolveram demonstrar publicamente seus afetos, seus amores, neste ano tão difícil. Então vamos pensar aqui, por que será que essas pessoas demoram tanto tempo para sair do armário? E como que nós que estamos dentro do armário, nos relacionamos com isso? Por exemplo, eu tenho alguns amigos que estão fora do armário, que não se relacionam e não se relacionariam com rapazes e moças que estão dentro do armário para a sua família, para o seu trabalho ou para toda a sociedade. Porque para eles que já se livraram desse estigma de dentro do armário, para eles que estão dando a cara a tapa, não há condição de se relacionar com uma pessoa que não tenha esta mesma atitude. Eu não vou julgar nem condenar absolutamente ninguém neste vídeo, porque cada um sabe onde aperta a fita crepe em seu corpo, cada um sabe a quantidade de estilocaína que tem que colocar para tomar no cu. Todo mundo sabe onde lhe dói mais. Primeiro a gente tem que pensar que sair do armário ainda é notícia. Em 2018, num país extremamente homofóbico, misógino, conservador e preconceituoso como o nosso, alguém declarar que não é hétero ainda é grandes notícias para alguém. Para muita gente não muda nada, mas para grande parcela da sociedade brasileira, que é louca por uma fofoca, que o brasileiro tem como esporte nacional fofocar e falar da vida dos outros. Não é futebol não, tá? Se você acha que futebol é um esporte nacional, é que você não parou com um grupo de senhorinhas para falar da quermesta da igreja. Elas não conseguem mais jogar bola, mas falar mal dos outros, elas conseguem. E você também não parou num bar com velho. Bar com velho tem muito mais fofoca do que qualquer outro lugar do Brasil. Eles falam de futebol, mas eles falam muito mal da vida dos outros. Enfim, nesse contexto das fofocas, sair do armário ainda é uma grande notícia, porque a gente se considera um ato de coragem. Simplesmente poder dizer que está se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo gênero que você. Ainda é notícia porque é um ato de coragem. E é um ato de coragem porque a gente tem uma sequência de violências simbólicas e físicas que acontecem com as populações que não são heterossexuais. Estar dentro do armário é também um sofrimento. Quando a gente diz que essas pessoas são fracas, são frágeis, enfraquecem o movimento LGBT, a gente não está respeitando o momento delas de encarar essa sociedade preconceituosa. Que a gente encara e sabe que não é fácil. Então, assim, as pessoas têm medo de perder a carreira delas, as pessoas têm medo de perder os afetos delas, os investimentos, o apoio da população, da opinião pública. Eu entendo essas pessoas estarem no armário como figuras públicas. Eu gosto, eu fico feliz, eu acho que o mundo fica muito mais interessante quando elas saem do armário. Eu acho que cada vez que uma pessoa pública sai do armário, ela colabora para que alguém que está no armário, para uma criança, para um adolescente, para um senhor de 75 anos que viveu a vida inteira dentro desse armário e que já faz parte da vida dele esse armário, entenderem que não estão sozinhos. E que é sim possível sair do armário e manter seu privilégio, qualquer, sua vida. E que podem pensar que é sim possível sair do armário e continuar tendo uma vida feliz e plena. Que vai ter sim muita luta contra as opressões, mas que existe toda uma alegria, uma felicidade, um alívio em não estar dentro do armário. Aí você me pergunta, mas Melissa, ó Melissa, quer dizer que todo mundo que está dentro do armário é um pobre coitado? Não, amor, pobre coitado é sobre todas nós, LGBTs, tá? Todo mundo é um monte de fodida, porque não está fácil, não. Essas pessoas não são sempre pobre coitadas, que precisam da nossa pena. Elas precisam da nossa compreensão. Pena eu já acho um pouco escroto, né? Você aí, ai, por que eu que estou fora do armário tenho pena das pessoas que estão dentro da... Né? Acho que não é bem por aí. Agora, não é todo mundo que está dentro do armário que merece a nossa simpatia, a nossa simpatia, a nossa calma, o nosso tempo, o nosso apoio. Existe sim um monte de gente dentro do armário, normalmente, homens e gêneros, nessa praga da qual eu faço parte. Essa porcaria desse grupo social. Um monte de homem por aí que faz sexo com outros homens e que acha indigno se considerar gay ou bissexual. Que não quer essa identidade pra si e que, portanto, vive dentro do armário. Mas, como a gente já debateu antes, isso não é bem viver dentro do armário. É viver fora das identidades LGBTs. E essas pessoas, de fato, não são nossos aliados. Porque não é porque ela transa com um homem, porque essa mulher transa com uma mulher, porque esse cara transa com um homem, que eles são nossos aliados e nossos parceiros. Não quer dizer. Eles podem perfeitamente fazer tudo isso e reproduzir todo tipo de homofobia, transfobia e bifobia nos seus ciclos sociais, na internet. Gente, essas pessoas não merecem o nosso afeto. Essas pessoas não são as pessoas que nós vamos ajudar a preparar terreno pra que saiam do armário. Essas pessoas a gente não transa. A gente dá uns tapas na cara e deixa esses machos que é macho com local no motel, etc, 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 pra lá. Eles não são sequer uma opção sexual pra gente. Porque nesse caso é a opção sexual e eu opto por não transar com esse tipo de cara. Ah, e ainda tem as pessoas que não saíram de todos os armários. Que carregam pequenos armários que levam pros lugares onde frequentam. Eu, por exemplo, não sou assumida no meu trabalho na escola municipal no interior de Magé. Porque senão eu não trabalho. E ali a minha militância não é essa. Ali a minha militância é tentar fazer essas pessoas lerem, escreverem e questionarem o sistema. E infelizmente, porque eu vivo nesse mundo de bosta, eu dizer que sou gay não colabora com o meu trabalho. E o meu trabalho é mais importante do que a minha identidade naquele pequeno tempo. Não quer dizer que eu não seja super bicha. Eu deixo as pessoas concluírem o óbvio, não é mesmo? Mas normalmente quando o aluno pergunta mas professor, você é gay? Eu pergunto, por que você quer me pegar? Porque eu acho que você é um pouco jovem pra isso, não é mesmo? Fica um constrangimento, é ótimo, a gente segue. Não quer dizer que eu permita que as pessoas reproduzam racismo, machismo, homofobia e transfobia nas minhas aulas. Que eles sabem quando eles falam isso, eu dou um ataque de pelanca e eles param rapidinho. Eu, ultimamente, só tenho feito isso na minha vida, dar ataques de pelanca constantes em sala de aula. Só queria terminar esse vídeo dizendo pra você não tirar ninguém do armário. Que é direito seu não querer se relacionar sexualmente, afetivamente com pessoas que estão no armário. Super direito seu, super te entendo. Não vou te criticar, acho que inclusive você está corretíssima com seus afetos, que quem manda é você. Mas nunca tire uma pessoa do armário. Isto é uma violência. E às vezes ela está dentro do armário por uma questão de segurança física, psicológica e emocional dela. Que vai ter o seu próprio tempo pra sair ou não. E que no caso dela não sair, não é pra gente ficar com raiva, é pra gente ficar triste que ela não tenha uma sociedade que a receba de braços abertos quando ela declarar que não é heterossexual. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali. É claro que o tema gay, LGBT e identidades continua nesse canal, pelos próximos vídeos. Mas eu vou dar agora por encerrada a sequência de vídeos que eu fiz sobre esses temas. Tudo bem? Curta e compartilhe esta produção midiática independente, tá bom? Se inscreva nesse canal. Eu vou sair por ali. E até o próximo vídeo. Obrigada! Então, agradecimentos muito especiais pra minha mãe que me deixou gravar no quarto dela, no closet dela, entendeu? Espero que não tenha nenhuma calcinhola da véia aí aparecendo, senão ela vai dar na minha cara. São meia-noite, ela quer dormir, eu não estou deixando. Porque eu estou aqui gravando que eu sou uma péssima filha. Inclusive, vocês lembram desse vestido? Eu gravei vídeos com ele, é dela. Eu roubo sempre.